Petúnia procurando um lugar pra cagar, pensa numa cachorra cabulosa. Pipi, Petúnia, pipi! Ela odeia neve, a gente teve que raspar o chão, vocês estão vendo ali o chão raspado? Olha, deixa eu abrir a porta, a gente teve que raspar o chão. Pipi, vai fazer pipi! Pra ela fazer xixi, porque ó, tá cheio de neve. Ela não caga na neve. Enfim, gente, bom dia e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. No meu segundo vlog do canal. Olha a cara da pessoa, acabei de acordar. Olha o cabelo, olha... Gente, o que que é isso? So, your hair looks good? Cabelo? Seu cabelo tá bom. Muito bom. Muito bom. Enfim, a gente tem tanta coisa acontecendo hoje. Como eu falei pra vocês, no outro vlog a gente tá fazendo a reforma do banheiro. Não está pronta ainda, vai fazer mais ou menos uma semana que a gente tá fazendo a reforma. E hoje estamos indo na loja de material de construções pra escolher a porta que vai no chuveiro. A gente tem a banheira e do lado da banheira a gente tem o chuveiro, né? Que é a parte do chuveiro. Então pra parte do chuveiro a gente vai precisar de uma porta de vidro. E do lado dessa porta de vidro, a gente precisa de uma paredinha assim de vidro também, sabe? Fazendo a divisão entre o chuveiro e o banheiro. Vocês me entenderam? É claro. Então hoje a gente tá indo nessa loja de construção pra pegar essa porta. A gente vai escolher a porta. Eu não sei ainda que porta que a gente vai pegar. E o Ron tá vendo se ele acha alguém pra tomar conta da Petúnia. Por quê, Petúnia? Fala pra eles por quê. Eu não falei pra vocês, mas eu e o Ron, semana que vem, a gente tá viajando. Pro Lavaí, gente. Nossa, vocês não tem ideia de como a gente tá animado pra viajar. Vai fazer muito tempo que a gente não viaja. Nossa, muito, muito tempo. Então, estamos viajando pra Bahia. Semana que vem eu vou levar vocês com a gente. Vou mostrar um pouquinho. Nossa, a gente tá... Eles estão tão ansiosos. E o Ron, neste momento, neste exato momento, tá tentando achar uma pessoa próxima da gente. Pra tomar conta da Petúnia. Porque eles têm aqueles hotéis de cachorro. Mas eu não sei se eu confio a Petúnia com um monte de cachorro. Então, ele tá procurando. Sabe que eles têm aqueles aplicativos agora que é tipo a mesma coisa de babá, né? Que cuida de criança, eles também têm agora pra cachorro. E aí, ele acabou de encontrar uma pessoa que tem cinco estrelas que mora, assim, há dois minutinhos da gente. Então, ele tá conversando com essa moça agora pra ver o que a gente vai decidir. E se tem como deixar a Petúnia lá. Chegamos! Essa loja, gente, é maravilhosa. Yes! Essa loja lembra muita gente, a Leroy Merlin do Brasil. A gente ia direto na Leroy Merlin, vocês não têm ideia. Tem de tudo que vocês imaginarem. O sonho do Ron. Esse grill. Estamos vendo as portas. Eu amei essa daqui. Você puxa ela, olha que legal. E ela tem esses detalhes na parte de cima. Eu achei linda. Muito linda a porta. Essa porta aqui também, eu achei muito bonita. Você abre assim, ó. Olha que linda. Adorei. O que você acha? Gostou? Chegamos em casa, gente. Eu vim direto pra nossa academia, que fica no porão. Quem me acompanha no Instagram, eu mostrei pra vocês a nossa academia que a gente tem aqui em casa. Então foi essa a ideia, sabe? De fazer aqui em casa, pra gente não ter que estar dirigindo, indo pra academia todo dia, gente. Nossa, a gente tem preguiça de malhar em casa. Imagina dirigir pra academia. E eu vou mostrar pra vocês também, rapidinho, alguns exercícios que eu tô fazendo pra barriga. E, gente, a minha barriga está linda. Vai fazer mais ou menos um mês que eu comecei esse treinamento. São dois. Eu vou até deixar o link pra vocês dos exercícios que eu faço na descrição. Eu amo essa gringa. Ela tem uns exercícios assim, maravilhosos. Então hoje eu vou malhar barriga e vou fazer perna também. Hoje é dia de perna. Eu faço perna segunda, quarta e sexta. E eu vou fazer perna, gente. Mas eu não tô nem um pouquinho animada pra começar a malhar. E eu vou fazer perna. E eu vou fazer perna. Finalmente terminei de malhar. O que? Hã? Vem cá, sua safada, que eu vou te pegar. Vem aqui. Vem aqui. Vai lá, vai ela com esse osso dela, gente. Morde esse osso. Morde esse osso. Pega esse osso. Pega esse osso. Tá gostoso esse osso, é? Deixa eu mostrar pra vocês como que é a vida aqui em casa. Enquanto eu estava malhando. Olha o senhorzinho aqui. Foi dormir ontem às duas da manhã, trabalhando. Eu falo pra ele não trabalhar até tarde. Aí chega essa hora do dia, gente. É duas da tarde. Aí ele tá assim, ó. No sofá. E deixa eu mostrar pra vocês que incrível. Essas flores eu comprei há uma semana e meia atrás. E olha só, gente. Parece que eu comprei ontem. Elas não tão murcha. Olha isso, que incrível. Olha. Vocês sabem o nome dessa flor? Porque eu não faço a mínima ideia. Eu vi na loja, achei linda e trouxe pra casa. Se vocês souberem o nome dela, me falem nos comentários. Porque eu quero comprar de novo. Eu adorei, achei muito linda. Gente do céu, eu estou super atrasada. Eu vou me matar. E a gente vai num jantar romântico. A gente não sabia se a gente realmente ia. Porque como eu falei pra vocês, estava com previsão de nevar. Só que não nevou. Então, nós estamos indo. E eu não me dei conta de que já estava muito tarde. Eu fui tomar meu banho, gente. E eu tive que lavar o cabelo. Vocês sabem, né? Mulher, quando tem que lavar o cabelo, misericórdia. Esquece do mundo. E aí eu lá, lavando meu cabelo. Bonitinho. Demorei quase 40 minutos no banho. Quando eu saí, já era praticamente hora da gente ir pro jantar. Então, assim, eu tenho literalmente 10 minutos. 10 minutos pra fazer a minha maquiagem. 10 minutos pra fazer a minha maquiagem. Eu me maquiei muito rápido, gente. Eu fiz tudo isso em torno de 5 minutos. Eu não tô acreditando. Tem um pouquinho de tempo ainda. Ultimamente, eu também não tô usando muito batom. Não sei se vocês repararam. Eu não sei. Antigamente, eu era muito apaixonada por batom. Hoje em dia, eu já não sou muito fã, não. Então, o que eu estou usando, gente? O famoso chapstick. Enfim, eu só tô usando lip balm ultimamente. Eu não tô muito afim de usar batom. Brilho, porque fica aquela coisa melequenta. E, geralmente, eu gosto de batom mate. Mas é batom mate que é muito seco. Nossa, meu boca tá ressecado. Olha isso, ó. Pronto! Ah, eu vou passar óleo. Pera aí, eu esqueci de passar óleo no cabelo. Eu não consigo sair sem reparador de ponta, gente. Nossa, muda muito o cabelo. E meu cabelo, ultimamente, meu cabelo é um pouquinho ressecado. Ele tá muito ressecado. Eu consigo ficar, literalmente, quatro dias sem lavar o cabelo. E ele não fica oleoso. E esse é o look da noite. Eu tenho que correr que o João já tá me gritando. Mas olha essa blusinha. Vocês viram a blusinha que eu tava usando? É uma blusinha que tem essa manga super fofinha. E ela, olha, preciso limpar meu espelho. Ela é de bolinha. É a coisa mais fofa desse mundo. E eu tô com essa mom jeans. O meu escarpão preto, que eu já não uso há anos. E esse casaco lindo, super antigo que eu tenho. Eu comprei ele, nossa, gente, há quatro anos atrás. E ele está novinho. Olha só que fofo. Eu adoro esse detalhe da manga. E é isso. Deixa eu correr como não tá me esperando. Gente, essa bebida não é caipirinha. É uma... Ai, margarita. Mas que tem um muito gosto de caipirinha. E não é caipirinha, velho. Até o jeito dela, tá vendo? Tem jeito de caipirinha. Esse lugar é super, super chique. E o Ron vem com essa jaqueta. Que é a jaqueta de academia. Super chamativa. Olha isso. Olha isso. E vem de tênis de academia. Tênis de academia. Eu quero matar ele. Matar. A única coisa chique que ele tem é a camiseta. Que é da Ralph Lauren. Mas é a única coisa. Eu não falei pra vocês. Mas geralmente quando a gente sai. E deixa a Petúnia sozinha. A gente liga a TV pra ela. Pra ela não se sentir tão sozinha. Né, P? O que é que você tá fazendo aí se escondendo debaixo dessa mesa? Petúnia? Quem é o... Ih, você vai ficar. Você fica aqui. Você não tem que escapar não, P? Ei. Petúnia. Quem é a cachorra mais linda da mãe? Quem é? Nem pense nisso. Começou a latir pro bebê. Pega. Pega, P. Não, P. Pega. Pega. Pega, Petúnia. Gente, eu quase chorei agora. Eu quase... Meu Deus. Meu Deus. Finalmente. Meu green card chegou. E esse é o de 10 anos. Vai fazer dois anos. Dois anos. Dois anos. Não, sobre dois anos. Dois anos. Ai, o que a gente tá esperando por esse green card? Chegou. Eu quase chorei. Na hora que o Romy mostrou, eu fiquei em choque. Porque eu não acreditei. Vai fazer dois anos. A gente teve a maior burocracia com esse green card. Vocês não têm ideia. Eu fiz a entrevista junho do ano passado. E eles falam que com três meses, você recebe o seu green card. E nada desse green card chegar. A gente ligava pra eles. Ninguém falava nada. Eu nunca vi uma coisa tão burocrática como esse green card. E o pior é que as minhas amigas, pelo menos as pessoas que eu conheço, recebeu o green card delas com duas semanas que fizeram a entrevista. Com dois meses que fizeram a entrevista. Já vai fazer oito meses que eu fiz a entrevista. Que eu não... Quase um ano, gente. Quase um ano. Quase um ano que eu fiz a entrevista. Mas o processo total demorou quase dois anos e meio, três anos. Estou chocada. E... É hora de ir pra cama, gente. Calma, calma. Calma, calma. Boa noite. Mas enfim, estamos super felizes pelo green card. Finalmente, depois de anos esperando. E agora a gente vai pra cama. Porque a gente tá muito cansado, gente. Mas muito obrigada por assistirem. Não sei, bye bye. Beijos, gata. Boa noite, gente. Gente. Gente, boa noite, gente. Você tem que falar uma palavra brasileira que você não aprende. Então, Aileen. Eu esqueci, gente. Olha, ela não me ensina nada. Eu totalmente esqueci. Bom, a próxima. O próximo vlog. O próximo vlog. Mas enfim, gente. Um beijo. E até o próximo vlog. Beijo, beijo. Tchau.